Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Se você está chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque aqui tem passo a passo novo todos os dias, pra você que é apaixonado pela costura assim como eu. No vídeo de hoje, eu vou te dar uma ideia de reutilização. Esse daqui é uma dessas latinhas, que é uma latinha usada. Essa é aquela lata de sustagem, aquele sustagem aqui, disse que é aquele menorzinho. Mas eu vou utilizar ela, mas você pode utilizar com qualquer latinha, potinho, de tudo. Pote de vidro, esses recicláveis, esses de papelão, pode utilizar qualquer material, tá certo? Aqui eu vou utilizar esse. Você pode utilizar aí também, tipo esses de vidro com tampa, pode fazer da forma como você quiser. Primeira coisa, eu vou tirar aqui a tampa, vou pegar um tecido, que eu vou dobrar ele ao meio, e vou riscar. Aqui eu vou riscar com caneta pra ficar mais fácil pra você ver aí do outro lado. Dessa forma, vamos levar lá na máquina, costurar em cima dessa marcação que eu fiz, e deixar uma pequena abertura pra desvirar. Vou colocar um alfinete pra ele não sair do lugar. Deixa aí uma abertura pra desvirar, né? Eu estou cortando com a tesoura de picotar, mas caso você não tenha essa tesoura, você pode cortar com a outra tesoura de corte no fio reto, bem próximo da costura, ou então dar alguns piques em volta, pra na hora que desvirar não ficar repuxando. Já desvirei. Vou encher, vou encher ela aqui, isso aqui é fibra siliconada, mas você pode utilizar também pedacinhos de manta, retalhinhos de tecido pra encher essa peça. Vou fechar essa abertura. Aqui no canal tem aula desse livrinho de costura, que é onde eu guardo as minhas agulhas. É só você procurar por livro de costura canal da Rosa, que você vai encontrar esse livrinho aqui de costura, tá? Pego aqui no meu último ponto e dou um nozinho. Aqui eu vou pegar de um lado e do outro. Eu peguei desse lado. E vou pegar aqui desse lado também. E vou pegar aqui no meu último ponto e dou um nozinho. E agora eu vou utilizar uma agulha mais grossa. Porque eu vou utilizar essa linha de pês-ponto. Se você não tiver aí a linha de pês-ponto ou a linha de nylon, o que você pode fazer? Você pode pegar a linha normal e dobrar ela duas vezes, pra ela ficar mais grossa. Ou mesmo o barbante ou a linha de pipa. Marcou o centro, vai e volta. Aqui eu vou prender essa linha de pês-ponto ou a linha de pês-ponto ou a linha de pês-ponto ou a linha de pês-ponto. Aqui eu vou prender essa linha pra ela não soar. E agora eu vou fazendo os desenhos. Entro aqui de novo. E agora eu vou prender essa linha de pês-ponto. E agora eu vou prender essa linha de pês-ponto ou a linha de pês-ponto. Como você vê aqui a minha linha foi a conta, né? Eu poderia ter pegado um pedaço de linha um pouquinho maior. Mas como ela foi bem a continha, aqui eu tiro, passo um pedacinho aqui por dentro. Parece até que eu calculei pra fazer essa peça, mas eu não calculei a linha. Ela foi bem a conta mesmo. assim e vou dar uns dois ou três nozinhos aqui para garantir que ele não vai se desfazer e aí mas como que ele ficou tão perfeitinho eu não vou desfazer agora vou pegar um botão o botãozinho aqui é opcional tá eu vou colocar aqui E aí que está costurada essa parte agora eu vou voltar aqui nessa minha parte da lata vou colocar essa aqui cobrindo e vou medir essa parte aqui, olha a partir dessa tampa vou medir aqui até embaixo o meu está dando oito centímetros eu vou acrescentar mais dois centímetros então vou cortar ele com dez eu vou medir a minha daqui me deu trinta e dois eu vou passar mais um centímetro e meio então vou cortar com trinta e três trinta e três e meio por dez aqui eu cortei o meu tecido com dez centímetros por trinta e três e meio eu vou fazer uma bainha lá na máquina com essa medida aqui, olha vou dobrar de um lado eu vou dobrar fazendo um acabamento de um centímetro e aqui eu vou fazer um centímetro também do lado de cima e do lado de baixo vou fazer aqui uma dobra de um centímetro e do outro lado a mesma coisa e aqui eu vou dobrar um centímetro também agora que eu já fiz essa parte já passei lá na máquina já costurei deixei um lado sem costurar vou vir peguei aqui a cola quente você pode utilizar também aquela cola universal vou até tirar essa tampinha para ficar mais fácil eu vou fazer um centímetro vou fazer um centímetro e aí vou fazer um centímetro e aí vou fazer um centímetro vou fazer um centímetro e aí e aí eu vou fazer um centímetro vou fazer um centímetro e aí e aí para tirar essa parte aqui você pode utilizar vários produtos desde uma tira de tecido ou mesmo cianinha renda pode colocar assim ou mesmo essa fita pompom você vai utilizar conforme a sua criatividade aqui eu vou colocar esse pompom no meu vou passar ele só aqui em volta dessa beiradinha daqui para cima agora vou meters então você vai Chegando no final eu corto Precolando o acabamento E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje Uma linda latinha organizadora decorada Pra que que serve? Aqui na parte de cima você pode colocar os seus alfinetes Pra deixar ali perto da máquina ou mesmo na mesa De uma forma bem fácil pra você pegar na hora que você precisar Veja só Vou te mostrar aqui uma forma de uso, né? Mas você pode utilizar de outras formas também Aqui eu pensei em utilizá-la dessa forma Pra deixar aqui do ladinho da minha máquina Pra pegar sempre quando eu precisar Deixo alguns aqui no meu alfineteiro de pulso E alguns aqui do lado da minha máquina E aqui na parte de dentro É que você pega aqui normal pra abrir Já tá seco Eu vou guardar algumas bobinas, né? Canelinha, eu chamo de canelinha Aqui eu posso guardar elas aqui dentro Pra ficar mais fácil pra encontrar E aí você pode guardar outras coisas também Como calcadores, né? Pode colocar ali um abridor de casa Alguns acessórios de costura mesmo Pode colocar tudo ali dentro Pra ficar de fácil acesso Pra você pegar na hora que você precisar Você vai saber onde que você vai Tá tudo bem guardado Ali do lado da sua máquina E olha só, ele fica abaixo justamente Pra não atrapalhar na hora que você Fechar ele aqui Só colocar o fechamento dele aqui Olha, essa emenda Pra trás, né? Pra não ficar aparecendo Detalhe E tá aqui do lado Assim você pode pegar sempre que você precisar E tudo bem organizado Pode servir também como um cofrinho, né? Você pode usar pra guardar ali suas moedas Pra deixar tudo guardado E um jeito bem lindo Serve também como uma pequena embalagem de presente Pra você presentear alguém Só você cobrir também aqui a parte de cima Que ela vai ficar linda O que você achou? Você gostou desse passo a passo de hoje? Se você gostou já me fala aqui Quero aprender mais dicas de reaproveitamento de materiais Que você já tem aí na sua casa Se você gostou desse tipo de vídeo Já comenta aqui que eu vou trazer mais passo a passo assim Pra vocês também Muito obrigada pela companhia até aqui Eu vou deixar essa aula aqui na playlist organizadores Pra você encontrar ela fácil ali na hora que você precisar Vou deixar também essa playlist aparecer no final do vídeo Pra você conferir outros modelos de organizadores Que já tem aqui no canal também Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!